Gurizada, vamos assistir agora aos gols sofridos por Sérgio Rocher, porque a gente sabe que, cara, a gente assistir os gols, as defesas e tudo mais, os melhores momentos, mano, top, brabo, é fenomenal. Mas agora a gente conseguir assistir aos gols sofridos, a gente consegue ver as falhas, as fraquezas do goleiro. E antes de eu tocar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês, hein, NTG Imports, pra te garantir aquela camisa braba, gurizada, braba, olha aqui, ó, a minha chegou hoje, irmão. Cara, na moral, braba demais, então vai lá e garante a tua, preços arrasadores, frete grátis pra todo o Brasil e usa o cupom NOTEG, lá no site ntgimports.com.br. Link tá aí na descrição, no comentário fixado e tudo mais. Bora então assistir aí aos gols que o Rocher sofreu, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o volume aqui pra gente ouvir. Vamos lá, vamos lá, vamos desde o início. Eita caçamba! Eita caçamba! Aí, travou anota. Ai, 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 fui falha demais, mano! Ah, ai, 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 ai! cobertura, aí tomou o drible aí, aí, aí até no drible ele até nem cupou tanto o cara driblou bem também essa ali foi falha foi falha feia bagunzinho que o Gran tomou ontem que isso, mano meu Deus, cara cara essa foi uma falha grotesca grotesca, caraca, velho aí é de se preocupar é Rodrigo Ramos também puxou os piores aí não, aí golaço, golaço, golaço golaço, não tem o que fazer ganou o ângulo não, não, não foi falha ali foi bucha aí também, em cima do lance vai, esse aí foi vai, esse aí a gente tinha visto esse gol até aí vem a equipe do Pinharol saiu mal, goleiro rochete, a bola pro gol gol é tem muita falha, tem? tem, tem falha tem falha, tem falha não, o cara catou, né mano não, o cara catou, né mano ele teve aquela primeira oportunidade e aí o capitão Rocher ah, e detalhe, tá agonizado é tudo gol desse ano a defesa do Nacional tava escancarada tudo 2023 tudo 2023 e é o ano que ele tá mal é o ano que ele tá mal olha como ele parte já acelerando pra cima do Cândido aí o goleiro fica no meio do caminho ele dá um tapa é uma gol em Vasco assim é filho do Pinharol e Nacional nossa, cara olha como vai ser essa enfiada de bola lá na canhota do Valentino é, não, não, não isso aí é complicado, hein ah, se foi o vacilo da zaga também acabou, é isso? é isso aí caraca, mano então, Filipão cara, complicado alto as falhas olha a defesa que eu faço ainda é a Rocher tá agora, ó semana que vem eu vou tentar trazer então grandes defesas do Rocher a gente trouxe grandes falhas mas já trouxe, né, mano? é? a gente trouxe? a gente trouxe? é, mas acho que precisamos de mais a gente precisa de mais cara, porque é o seguinte ó, no Anotec é o seguinte o problema do Rocher é o seguinte cara a defesa que a gente faz é aquela mais clichê que se for pegar os lances do Marcelo Groi né, Anotec a gente vai ver grandes falhas do Marcelo Groi esse tá sendo assim, ó eu li eu tô lendo bastante sobre o Rocher esse tá sendo o pior ano dele, né? ele foi ele foi considerado um dos melhores goleiros da América do Sul alguns anos atrás só que ele tá numa decadência nos últimos anos isso que é um grande problema esse é o problema se ele vai vir aqui recuperar seu futebol né, mas vira então é complicado esses são lances complicados Anotec porque foram assim alguns frangos 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 dele, né? não tem nem o que dizer cara, o que eu digo é o seguinte né, mano frango por frango todo goleiro toma isso é fato até o próprio Marcelo Groi tomou muito frango Marcelo Groi quando começou a jogar bem de fato nos seus 26 anos 26? não 30? 30 anos foi 2017 é nos seus 30 anos que ele começou a a dar uma deslanchada pô o Rocher ele 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 se destacou ainda ainda antes nos seus 27 eu acho 26 e agora ele tá com 30 né, se eu não me engano ele tá com 30 anos lembrando que tá com 30 anos jogando no Nacional que não tem a mesma estrutura que o Grêmio e é um goleiro de muito potencial pode ser que ele venha pro Grêmio e se destaque seja um monstro pode ser mas pode ser também que ele venha pro Grêmio e seja só dinheiro jogado fora e seja só mais um Grando ou um Breno que faça algumas boas defesas mas também que falha demais esse é o grande problema porque o Breno e o Grando também fazem boas defesas cara, fazem milagres mas também tomam cada frango que pelo amor de Deus então o que que a gente quer, gurizada? a gente quer arriscar no Rocher ou a gente quer arriscar em Grando e Adriel apesar que Adriel Grando e Breno apesar que Breno ou Adriel já vão sair agora é muito provável acho que o Breno principalmente será que o Adriel merece uma nova chance? será que ele vai? não é nem a questão de merecer mas será que ele vai ganhar uma nova chance? eu acredito que não eu acredito que ele não ganhe mas eu acho que o Adriel era a melhor opção hoje vendo os lances de ambos a gente não viu o Adriel jogando no Brasileirão né a gente não viu ele tendo uma sequência ali no Brasileirão pra ver se realmente o cara é bom a gente viu no Gauchão pô no Gauchão velho Gauchão não é parâmetro mas a gente gostaria de ver sim o Adriel tendo algumas algumas oportunidades ali no Brasileirão eu acho que valeria tentar o Adriel em algumas partidas pelo menos até a janela de julho se eu não me engano o Adriel não jogou nenhuma partida né se jogou foi uma eu acho acho que nenhuma né não lembro jogou? jogou uma? se jogou uma ou duas então cara ele tem até sete partidas pra jogar pra poder se transferir depois pra algum outro time do Brasil então cara tenta botar ele mano eu colocaria botava ele pra jogar umas quatro cinco partidas ali vamos ver vamos ver se ele é tudo isso mesmo jogando contra agora a gente vai ter Flamengo né pela frente aí Flamengo Flamengo bota ele cara bota o Adriel vamos ver se o cara é tudo isso porque cara eu não cravo que ele é a salvação que ele é um puta goleiro irmão Gauchão é uma coisa quero ver no jogando contra time grande cara jogando lá na frente ali de Hulk na frente de Gabigol tá ligado? na frente de cara que vai vai acertar todo todo lance entendeu? não é jogar contra sei lá quem jogador de Caxias de Piranga mano é diferente é diferente não tô falando que o Adriel é ruim longe de mim mas eu quero ver mais eu não quero ver ele só jogando contra times do Gauchão eu quero ver o Adriel ganhando oportunidade no Brasileirão sei que vai acontecer né gurizada eu não sei se o Adriel vai ter mais oportunidade a coisa foi muito feia nos bastidores a gente sabe que o negócio foi muito pesado coisas que a gente não pode nem falar aqui ao vivo quem sabe o Esperoto fale amanhã né o Esperoto vai tá no Papo Copeiro amanhã às oito e meia da noite e amanhã o Esperoto pode ser que largue bombas e aí cara cabe a galera acreditar ou não eu acredito que o Esperoto não iria se queimar por nada né então vamos ver o que o Esperoto vai ter pra falar amanhã sobre o caso do Adriel mas o que a gente sabe é o Rocher não está numa boa fase e pode ser só mais uma aposta não é uma garantia de um baita goleiro não tá gurizada não é uma garantia de baita goleiro amém